Esse aqui gente, tá moda mais ou menos Uh! Que medo é essa aí? Mais ou menos, olha Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Ontem até te darão por prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Quem sabe canta assim, ó Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Meu nome eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Uh! Vem dançar comigo Boa dia!